Música Começando aqui mais um videozinho gente, mais um vlog pra vocês Já estamos começando o dia aqui, ó, com massa dando acabamento ao jardim Isso aí galera, graminha fácil, graminha que não tem manutenção Graminha artificial, bem artificial É um tapete na verdade, né? Tapete de grama artificial Aí a gente compra assim, ó, né? Uns quadradinhos E é só ir montando Aqui a gente também vai plantar mais coisa ainda, né? Olha os girassol Pode pisar aqui? Essa terra? Essa areia? Olha os girassol, saíram E olha as formigas Comendo eles O girassol Aí eu coloquei essas Isso daqui agora Que eu comprei no DAIS semana passada Ah, agora que eu vi que eu pus errado Vou arrumar Só que vou ter que comprar mais Porque deu Só até aqui, ó Colocar em tudo aqui E lá também E aí galera Domingão No Japão Ontem como sobrou carne Sobrou as linguiças Vou aproveitar hoje O restinho do carvão que tem Vou acender a churrasqueira Assar o resto das coisas Enquanto eu vou estar lá Fazendo a limpeza de pele Nós vamos aqui assar uma carne E tem uma surpresa Que é o Mushrooms Primeira vez que eu vou assar o Mushrooms Aqui no Japão Eu já fiz isso Em fogueira Na Austrália Tá? Então é a primeira vez Que eu faço Mushrooms Em churrasqueira Então vem comigo No Brasil Meu pai me ensinou A se deixar rrasqueira Com óleo Queimado Se não tiver óleo queimado Pode ser óleo normal Mas óleo queimado É bom Que a gente pode jogar fora Então já aproveita E usa Para se deixar rrasqueira Pega o papel Ou pode ser pão também Aí você encharga O papel com óleo Porque aí o óleo Vai queimando lentamente Aí você pega o carvão E põe de volta Nas partes que você quer Que assim Descada Não tem de dentro E põe Em churrasiro É senseiro É leve Agora é só esperar Na verdade o que está pegando Embaixo aqui é o óleo É papel com óleo Depois que ele pegar bem Ele faz o carvão pegar Olha o rato lá Olha o rato ali galera Doido para sair Olha galera Você pega ele aqui Se comer ele puro Também dá Mas ele assadinho Ele já está todo derretido É uma delícia Se você nunca fez isso Eu recomendo É meu filho Olha galera É muito rápido Deixa eu ver se você consegue ver aqui Ele já vai ficando douradinho Deixa eu mudar a câmera para cá Olha como ele fica douradinho Está vendo? E só essa aqui já está bom E aí Ele está Derretido por dentro Deixa eu dar uma esfriadinha Não é meu filho? É Meu filho adorou Gostoso? Abre a boca Fala agora Eu vou achar o muxi Galera Então Vou esperando aí Olha galera Essa linguiça aqui Pleno cústico John's virus Lemos no paper Primeira vez que eu estou fazendo aula aqui Vamos ver Experimentar ela É meu filho É boa a linguiça? Boa Vamos comer aqui também galera Hummm 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 Sorry Uma delícia hein Ah eu também comi uma Porque caiu no chão É Não tive culpa não As vezes as coisas acontecem É E eu estou aqui para isso Caiu eu como Mas sabe como está lá Pegando os bichinhos De alimentar o sapo dele Tô aqui com a bicharada Hoje eu estou de folga E vamos dar banho no bebezão É E se der A gente dá banho no gato também Mas como eu estou sozinho Acho que só o bebezão Porque o gato tem que segurar ele Mas ele não tem problema Eu estou a banho no cigarro Vamos lá Vamos lá Oi galera Vem Vem Eita Vem Vem Oi Vamos lá Vamos 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 Obrigado. 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 Não é fácil, né, galera? Agora é a hora do passeio. A previsão estava de chuva, mas já mudou. Ainda bem, olha o tempo como é que está. Nublado e de vez em quando abre um solzinho. Passeiozinho corrate para ele secar. A Lu aí, a hora do almoço. Oi, gente. Estamos comendo a sobremesa do almoço. Segurar de almoço. Deixa eu ver. Nossa, está cheirosinho. Já limpei o banheiro, a galera viu. Estão de prova. Estão de prova. Olha as montanhas ali, galera. Hoje está metade. A pista no inferno é muito bonita. Tchau. cohortológico. Tá Filatom. Tchau, tchau. Tchau Tchau.